Música Fala galera, eu sou o Diogo e bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar jogando estudo teste de R8 R8, 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 beleza Tá o Assassin vulgo moço, ai ai E tá o Augustinho aí também, só vamo Mano, o corredinho é feito pelo... Ai ai Qual o nome criador mesmo? Eu esqueci, velho, falei agora pô Ai ai É o Gamer, mô É isso aí É o Zé João Zé João Bora Moço, já teve gente ali, já teve um diferentão ali Ih, não peguei o boost, eu fui diferentão Ai, bate o meu carro não gorda Olha, é o Kaique Cabeça de queijo, Kaique Ah, droga, foi muito rápido Ai, ai, não, não, não Caraca, Black Monster, meu Deus, hein, mano Tá com uma pressa, hein Caraca Bobão, bobão O que? Ele vai tirar o filhão do fogo, ele tá aí É, mano Feijão tá no fogo, mano Quem é que tá paradinho aqui? Alguém paradinho ali Tá com pressa pra morder a fone Sabe o safado, sempre vai com o carro amarelo, né Ele mó gosta de amarelo Sabói É, tipo sabói Mó cróide Mó cróide da pega É, nóis Eita, ô, se for a milhão, acho que eu pulo vocês tudo, hein Desculpa, eu fui empurrado Poxa, nem empurrou, mano Ih, tem que pegar fazendo diagonalzinha Tô fazendo Vai dar ruim Ah, não, goçado tarado Filha da mãe Ih, o cara me ajudou Valeu, moço Ai, ai, ai Ai Ih, rapaz, isso aqui não vai não Ah, foi Caraca, os malucos vão passar Como é que você fez aqui, essas? Fui na diagonalzinha, mano Fui literalmente fazendo zigue-zague Mas, pô, não dá, mano Dig-zague, mano Vai pra um lado e pro outro O freio, velho Ah, mas Felipe Só foi, velho Tentar pegar aqui no lado Mas, ó, é foda Eita, pega Eita, eita Calma Ah Mano, os malucos estão indo fácil, velho Na moral, eu sou um bosta mesmo Na moral, mano Eu não fui ainda, não É muito fácil não porque eu estou em primeiro Ai Ai Quem chegou aqui ainda Ai, ai, ai Ai, boa Boa, moleque doido Caraca, mano Mano, só não erra Só não erra Ih, vai dar ruim aqui, mano Vai logo, vai logo Cara, eu odeio isso aqui, velho Que tem vagão Hora do duelo Não Não, Black Monster Ai, eu errei Nossa Usei o Black Monster de freio, mano Toma que ele não se vinde Foi sem querer, mano Foi na intenção Pô, Augusto só mandou assim É hora do duelo Eu errei Ele me passou Ah, não, não é ele não Ai, essa paradinha verde aqui é tensa O Yugi, né É hora do duelo Ai, meu Deus Não, não Eu vou cair Ah Bom da moral Bom, na moral, velho Que bosta esse item aqui, mano Na moral, se você é criador Para de usar esse item aqui Que esse item aqui é um lixo Na moral Oi, tem ruim Que ele verde lá Aquele galão Sei lá, velho Ai, vou Ah, não, sério Agarra, velho Ah, não, velho Ai, o verde me coisou aqui Acho que vai Ai, ai Nossa, velho Acabou que eu derrubei o cara Não passei E eu ferrei o rolê todinho Calma Que vai Calma que vai, ó Que vai Que alguém vai bater em mim aqui Eu acho que vou passar, hein Boa Valeu, Rosinha O WCG, eu acho Mano, esse carro é muito furioso, mano É, que nem samba Ó o carro de educo É do nada, mano É uma aceleradinha do nada Mano, essa parte verde aqui, velho Eu tô com medo Cara, o bagulho ali na frente Vocês te passaram aqui já Do bagulho verde? Cara É aquele galãozinho verde É, mano Tem um monte de degrauzinho Ah Cara, eu fui Meio acelerador e encontrou lá Ah Nossa, tá lá Ainda vai ter roubar aqui Nossa, é o filho da mãe, né Nem pra ajudar Valeu, sabe? Ele caiu junto comigo Eu vou cair também, velho A corrida toda tá aqui No slowdown do começo É, então Mas ela é a única dificuldade, mano O resto eu passo tudo com ele Até Finalmente Passei, bunda Caraca, velho Fiquei um tempão nessa parada verde aí Ai, ai, ai Eu já fiz Como assim já fez Se o coisinho acabou de publicar Deve ser parecido Deve ser parecido, né É um gostador Uma olhinha toda Coisinha jogou no grupo lá, mano Agora pô Rapé é antigo, não é não, Joe? Não sei Ele jogou pra lá no grupo Só se os moleques já gravaram Ele não sabe Você já gravou, Gust? Porque Se for a parte 1 É tipo sim Não, parte 6 Porque ele tem tipo Parte 6, sei lá Sei lá, no nome Não, mas é na descrição Vou perguntar Vou gravar Vamos jogar aqui Eu nunca joguei não Tá valendo, moço Parte 1 Tem muito tempo Que o Augusto trouxe Mesmo se for, tá vendo? Tem, tem dois meses Mas eu não lembro De ter jogado Ninguém vai lembrar disso aí Ano passado Ano passado Calma aí, Rosinha Nem eu lembrava, tá ligado? Aqui, eu lembrava Aham Não, mas é esse aí mesmo? Você jogou? Ai, calma aí, Rosinha Ah, eu lembro aquele bagulho verde ali Calma, mas ele pode ter reutilizado Ai, nossa Vou embraseir e cair Que bagulho Nossa, mano Tô nem vendo o primeiro colocado Quem foi? O Blackmon O Blackmon se adver Vou nem reclamar Porque o vídeo é louco Pode reclamar Meu vídeo é assim Eu vou falar o que quiser Babaca, velho Babaca Babaca, seus babacas Adeus babacas Não sai dali mais Se ele sair dali Eu bano ele do comando Aí eu vou O Blackmon está derrubando O maluco ali na frente Eu vi, hein Ele acha que eu esquecia Então, eu passei o slowdown Eu cheguei no vagão assim Aí eu freiei Aí ele chegou Bateu em mim Não tem o bolo, tá ligado? Aham Porra, sábio tarado Boba dessa Bobo Bobão Chegou Nem pede desculpa ainda Otário, velho Pede desculpa não Tá nem aí Quer mais que a gente se perca Ah, eu não sei Tu vai pedir desculpa aí Tu vai acabar se fodendo aí, cara Quero falar não Pede desculpa aí Pede desculpa Pede desculpa Pede desculpa aí Senão Augusto tem poder Tu vai acabar se fodendo aí Tô na sua casa aí Eu vou te banir, velho Eu vou fazer o PS4 lá Tô queimar Rapaz Eu passei Tô em primeiro Passei dos caras Ah, eu não tô nem gravando Nem essa parte Não vai nem aparecer Tá ligado? Mas você deve ajudar Vai no meu vídeo Eu tô gravando Você falou Mas você não tá no corte agora? Não, você fala Não, passei Ah, então eu estou em primeiro, gente Não só estou em primeiro Diogo Como você vai ganhar também? Dei O que? Terminou Parece um nada aqui não Parece um nada aqui não Passei Ô, louco Aí O que eu falei com você, o Assassin? Que tipo, quando a pessoa tá gravando Ela se ferra Aí quando Tipo, não tá corrida Galera, o Assassin acabou de gravar uma corrida Que ele ficou um tempão gravado lá Ficou quatro caixas invisíveis lá Aí eu falei com ele Mano, isso aí é quando você tá gravando, velho Não grava só pra você ver Se tu passa tudo de primeira Tá vendo? Ele não gravou Agora passou Terminou em primeiro, moço O bagulho é gravar só pro canal dos outros, tá ligado? É Não, engana o Engana o O PS4, tá ligado? Engana o sentimento Porque Você vai tá jogando, tá ligado? Não vai tá gravando nada, sei lá o que A galera vai tá gravando Depois vai pegar no share Vai pegar o áudio que a galera E grava aí, tá ligado? Só vai ficar sem pescar Surpreise, tá ligado? Ah, caiu no bait Achei que eu não tava gravando, né? Eu só tava Não tava gravando Cuidado aí, cuidado aí Tá pica, velho Paredão, coruja ali, mano Passa aí Ih, cara, que eu gosto, moleque Aí pode ir com tudo Ai, ai Nossa Caraca Bora, bora Galera, eu estou com o carro dos Temporável, temporável no tubo Temporável no tubo, tio Ai, ai Tá acabando, acesso? Tá, tá no fim Então o desafio é passar naquele bagulho verde lá Aquele bunda lá Pode ir acelerando Pode ir, milhão? Isso Eita, moleque doido Ai, tem uma coisa Pode ir com tudo Pode ir com tudo Pode ir com tudo, é Ah, nossa Nossa, pulou também Ih, rapaz É, filhão Vai com tudo Vai com tudo Nossa Tá, pega Chega Quase, mas dá Se eu for a milhão Vai Tenha fé Um dia vai me falar Caraca, essa Não vai Não é noticiário É o que eu gosto Faz o pirário e termina Não é Não, é uma paradinha que tem aqui Ai, foi Ah, pega Peguei, peguei Cai não, gordo Boa Ó, o WCS Game falou Tem o Tem o serviço Aí em cima Aí eu vou e ferro aqui Ah, não, não Vai dar bom Vai dar bom Não, ai, ai Ai, ai Boa Ah, moleque doido Aí passou Boa, mano Só ir com tudo Só ir com tudo É, bilhão É, bilhão Eita Ai Espiral Pode ir com o alvo Ah, tá Vamos tirar o alvo Galera Não vou chegar, moço Mas acho que dá Pegar por baixo, né Dá pra pegar por baixo Dá sim, quer ver 1, 2, 3 E Ha, falei que dava Mano, tamo junto Criador aí É o Esqueci o nome dele Qual o nome dele aí? Gamer, Gamer Moe Gamer Moe Gamer Moe Mano, tamo junto Espero que vocês tenham gostado Beleza, passa no canal Do Assassin Vulgo Moçai Ai, só vamos E o canal do Augustinho também Que é nóis Tamo junto, valeu E fui O Salão Nós estamos Usar Tchau Uh-huh, beautiful Yeah